A gente fala agora a respeito de obras e investimentos, tá? Porque na última sexta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele autorizou várias obras, inclusive de praças, obras de drenagem também, né? Foram anunciadas, de pavimentação asfáltica. O Albert Silva esteve por lá. Vamos acompanhar a reportagem, então, falando a respeito desses investimentos. Novas obras em bairros de Translagoas foram anunciadas pelo prefeito Ângelo Guerreiro durante a assinatura de ordens de serviço no bairro Vila Aro. O anúncio foi feito na sexta-feira no Centro de Educação Infantil Massumi Otsubo. Secretários, diretores, vereadores e autoridades locais também participaram da assinatura. O prefeito destacou que Translagoas vive um momento importante em execução de projetos. Nós já estamos completando 12 meses de obra de macro-drenagem e drenagem para atender não somente o bairro Vila Aro, todos os bairros dessa região. E a partir do momento da macro-drenagem e da média-drenagem que está sendo construído nessa região, vai estar liberando os projetos futuros para micro-drenagem e para pavimentação. tendo em vista que aqui não é área pequena de pavimentação. Nós temos aqui o bairro Vila Aro, tem Violeta 1, Violeta 2, Vila Verde, Jardim Rodrigues, uma parte do Maristela, Alvorada e Iguaporé, também uma outra parte também, aonde já estamos desenvolvendo esse projeto. Eu, claramente, por mais que eu me esforçar e eu não consigo ainda na minha gestão e eu entregar 100%, mas já lançamos aqui do bairro Vila Aro, foi dividido em cinco etapas. Duas etapas já estão garantidas, ainda esse ano nós começamos. E hoje nós viemos lançar aqui também a praça Campo de Futebol com vestiário, com brinquedo para as crianças, Academia ao ar livre, não somente aqui, mas também para o bairro Osmar Dutra, também Chacra Imperial, também vai receber essa praça com Campo de Futebol Nova Americana. São mais quatro novas praças que vão atender e fazer aí a alegria das nossas crianças, do nosso jovem, enfim, todos participam, todos usufruem. O secretário de obras, Osmar Dias, explica que o projeto de obra prevê a construção de quatro novas praças na região do bairro Vila Aro, com orçamento no valor de 8 milhões, incluindo pavimentação e drenagem. Quatro praças, né, que é Vila Aro, Osmar Dutra, Chacra Imperial e Nova Americana. São quatro obras aí com montante de 8 milhões e 400 mil reais. E dentro desse pacote também do Vila Aro, nós também estamos trazendo também a pavimentação e a drenagem, que é a tão sonhada, né, porque isso aí vem trazer comodidade à população dessa área. Então, assim, acreditamos aí que até outubro, se tudo correr bem, o certame de licitação, já teremos a empresa aqui entrando pra iniciar as obras. Os projetos já estão prontos, só que isso tem uma certa burocracia, né, porque ela sobe pra licitação, aí tem que marcar a data do certame. Então, acreditamos aí que até outubro a gente consiga sair desse desfecho e ter a empresa já consagrada pra iniciar as obras. Para as lideranças dos bairros na região e para os moradores da Vila Aro, esse é um momento de conquista. É uma obra muito clamada, a população da Vila Aro faz tempo que está esperando essas obras. Tipo, você vai tirar aí, conseguir tirar aí, que nós temos os projetos das crianças que jogam futebol, nós vamos conseguir aí eliminar um pouco de crianças na rua, né. Vai voltar o nosso projeto, que nós não temos o campo, agora com esse campo vamos estar dando uma melhorada. O professor José Cordeiro integra a Associação dos Bairros na região e destaca projetos que serão colocados em prática. E a gente está muito feliz, porque vai dar certo da gente tocar os projetos, que a gente tem em mente os projetos sociais aqui para as crianças do bairro, né. Então é isso aí. E os idosos também, que eu já conversei com a professora Sueli Damasceno, dos idosos, que ela falou, eu falei, não, a gente vai fazer um esquema com os idosos aí para fazer a academia da terceira, né. Eu já estou quase na terceira, falta três aninhos para entrar na terceira. Então, a gente vai fazer isso aí também. Na ocasião, o prefeito falou de novas obras e a entrega de projetos em alguns bairros de Três Lagoas. Nós já vamos entregar na próxima semana uma arena, que foi uma conquista junto ao governador, o ex-governador Reinaldo Zambuja, de três arenas. A primeira que nós vamos entregar vai ser na Vila Piloto, coisa mais linda. A segunda, nós vamos no Balneário Público Municipal. E a terceira, no bairro Montanini. Nós dividimos também a Vila Maria em quatro etapas, três etapas, aliás. A primeira etapa já está sendo concluída a parte da drenagem e vai receber 12 quarteirões de pavimentação. Vai ficar duas etapas ainda para nós trabalharmos em busca de recursos.